Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios colher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Grade 2, mais um. Deixa eu coar. Não foi um sucesso. Ah, merda. Foi grade, 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 grade. Deixando o par. 93. 93 do grade. Tô cá que não mata. Pumba posta no ar. Granada de fumaça. Olha o pãozinho é nerd, viado. Olha isso. 93 de manhã. É do bruxo. 93. Eu vi que está aqui. O que é o sucesso? Vou no buraco. O que é o meu F? 2 é meu F. Já tem um de mais, amigo. De capa, de capa. Meteu o pé. Flashbomb. Meteu o pé. Armaro aqui. Margaro, margaro. Margaro, margaro. Margaro, margaro. Margaro, margaro. Margaro, margaro. Margaro, margaro. Ah, está a janela, janela, janela. Margaro, muito sucesso. Um ano pra abrir a mesa quando manda me mata. Margaro, margaro. Armaro. O que é que é? Esses burros aqui não saem subir aqui, não. Olha lá. Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro. Olha a fumaça! Cade o nosso aí, mano. Fogo no buraco! Cuidado com seus olhos! Eu foizei. Mano, olha o plant do cara! Fogo no buraco! Passou uma, cara. Passou uma. Passou uma. Passou uma, mano. Passou uma, mano. Cuidado com seus olhos! Clash! Já nada! Vagaro, viado. Não eles me ajudam! Não, então é um desgraçado. Tá igualzinho o Joker, velho. Eu abri a mira pra te ajudar, tu mete o pé, cara. Vocês dois aí, dá a mão e afunda junto. Tá porreta. Tô cego. Acaba, Bung! Peguei! Mano, fiz a boa, velho. Seja aí agora, tô fodido aqui. Pega, cheio até aqui. Ai, praça 1, praça 1. Ainda a praça. O que que é? Vencamos! O Global Risk vencer! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Vai! Caralho, maluqueta. É, mas tem duas que não terminou volta XP. Aí é foda. Soco de buraco! Mano, eu te vendo uma, cara. Roxinha já, pra deixar alguém te vi. Só que você corta aí. Corta as minhas botas, tá ligado? Eu peço a boca na vida do caramba. Se resseca o fogo, caralho, sabe? Isso aqui é um tiro! Vem o tempo! Sem prato, cara. Pensa lá, nada. Eu tiro pra caralho. Eu tirei ninguém filha da puta. É que sou eu. Olha a fumaça! Tá voando a fala aí, Roxo? Não. Tem um senhor filha da puta, eu tô bem de pé. Esse é o Norris. Vencemos! Olha a fumaça! Vencemos! Esse cara é muito bom. Pode atar, pode atar. Como, o que foi que você ficou quieto? Fogo no buraco! Pode atar, pode atar, pode atar. É? Aham, passou um. Bãozinho. Tem três tacos aqui, viado. Tem três tacos aqui, viado. Mata nós! Mata o quê? Tá com um ar. Vem! 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 Grade 1! Grade 1! Passar com figa da esboca, mamã! Cuidado com o flash! Canela! Passar com figa do game 1! Eu escolho você! Fogo no buraco! Vem! Matei-a! 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 Cora tá dentro do ar... Que porra é essa? Da um de escarabinho! Cuidado! Luquinha não joga mais não, acho... Meu PC sei lá tá usando o crack... Fogo no buraco! Vem! Ah tio, ele tá lutando droga, velho, você neurose, ele só vem vendendo as coisas. Vamos ver, olha com essa porra, moleque. Bob, me deu um capa. Ah, ele é vertenta, mano. Fogo no buraco! Vai, não! Vamos, chega aí, chega aí. Jogar muito, jogar muito. Janela, janela de alto. Costa, cara, vai se fuder, mano. Como que troca a mira da Alp aqui, cara? Você segura o botão... O Scro, Pauzinho. Segura o Scro, Pauzinho. Segurar Scro? Ah, tá. Me tira de força, Pauzinho. É um cara aqui. Ah, eu tenho um Grade, 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 Grade. É um cara aqui, mano. Ah, tem um Grade, Grade, Pauzinho. Ah, tem um Grade, Grade, Pauzinho. Ah, eu tu ganhá. Ah, eu não tenho um Grade. Ah, suisse, eu tenho um Grade. Aí, essa porra do, do caralho, da mira! Tira essa porra, Pauzinho. Eu só tenho isso, vocês baneam o Shaytex, seus animais Ah, é verdade Não tem mesmo não? Tem ou não tem, cara? Tem não Janela, cara, janela 1, janela 1, já Peguei Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, ele não morre, velho 40 tiros no peixe dele Caralho, ele te matou ainda? Porra É, o que matou, né? Morreu Nossa É, o C4 tá fora da... mapa? Mata de fumar, Mata de fumar 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 Invertido, 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 outro cara invertido, hein? Ah, vocês estão estranhos mesmo, cara Umuro Há Com a de fumar Ah, ele me deu um tiro mó mentirosa nem mesmo Ai, vai, nada O cara é aqui, mano, pro cima Vai, vai, vai sim, cair Cuidado com a Bang Ai, uorra É, tá chetando a minha arma Granada de fumaça Olha lá Ai meu Deus do céu, cara Cuidado com a Bang Não usa nem colete o retardado, cara Nem colete usa, não importa Não tá chetando, não Tá travando, Ju Caralho, mano Entra B aí, velho Porta B 50, 2B, cara Base alta aí, cara Porta 50 vivo Baixo varanda 50, Jock E 50? Para de inventar, viado Isso nem sequer é uma missão Ele passou dano em massa Vem Ah Corti cheater tá aí, viu? Matou dois já ou não? Passou? Não Tá os três, ela pra lá Caralho, menos 80, menos 20 Fogo no buraco Passou pra rampa aí, Jock Tá com granada a fuma Vai voltar, vai voltar a meio Vai voltar a meio Tá aqui no meio já Mano Foi, foi Ih, ele fez no pauzinho, cara Ele deu o tiro certinho, cara Achando que ia matar Eu fingi que ia abrir, cara Não é que ruim, caralho Cara, eles vão vir ainda Essas porra Cara, é cheater ruim Quando tá assim Começa Revelar já, cara Não precisa disfarçar essas porra, não Ah, o que de cara tá com gosto de barra Tá no ar, tá no ar Ele é o melhor do mundo, cara A sequada foi plantada O outro foi pra rampa Bomba na ar É um mirandinho dele, eu acho Cuidado Cala Cala O Blacklist venceu Trabalho esse E ó, mais dinheiro Cara, eu conheci o mané porra nenhuma Cara, eu tô honrando o Chitana aí Caralho Cuidado com seus olhos Olha a fumaça Olha a fumaça Tá ficando lá isso aí, cara Tô usando o 24, canal do Cláss Fogo no buraco Caralho 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 Tá cego Tá no meio do canheiro Tá não, ele tá no início lá já Vencemos Entendido Passou um A Passou um A Tem varanda, tem varanda Ele passou A já, cara E aí We'll see number 2 C4 Tapas C4 Tapas No Eden No Eden Peguei Vouaz, ele mata a todo mundo Ele sabe eu quanto haveria então foi o doestra minha Triple o 무대 Aí você tá olhando pro fundo Você viu 360, aquele meteoto Estou dando um tiro aqui já Janela, janela, janela Janela, janela Vocês não passam a cal, caralho? Falei Vencemos O Global Risk venceu E aí E aí E aí E aí E aí